Por que você está fazendo isso? Eu não aguento mais isso. Quero o divórcio. O divórcio? Por quê? O por quê? É por isso aí. Eu não esperava que a minha vida seguisse esse rumo. Você tem câncer há quatro anos. Tá sugando a minha energia. Eu também não imaginei que eu fosse passar por isso. Mas fizemos uma promessa um ou outro. Pra continuar na saúde e na doença. Não consigo mais cumprir essa promessa. Por favor, Peter. Eu sei que temos nossos problemas, mas... Podemos resolver as coisas. Eu tô saindo com outra pessoa. Você está me traindo? Desde o último ano. Ela me faz me sentir vivo. Diferente de você. É muito bom dizer isso em voz alta. Você é inacreditável. É melhor contratar um bom advogado. Eu já fiz isso, querida. Eu contratei o melhor advogado de divórcio da cidade. Eu me reuni com todos os advogados... ...da região. Ilegalmente, eles não podem te representar. O meu advogado já preparou os documentos. Vamos dar entrada no processo logo de manhã. Isso é outra gente? De acordo com isso, você fica com tudo e eu não recebo nada. Eu não vou assinar isso. Ah, sim, você vai. Você vai assinar esses documentos. Ou meu advogado vai transformar a sua vida num inferno. Você vai ficar por anos com um advogado de segunda categoria do seu lado. E sabe quanto isso vai custar? Termina de arrumar suas malas. Quero que você saia essa noite. Hoje à noite? E pra onde eu deveria ir? Tenho trabalho pela manhã. Tenho um cliente importante chegando amanhã de manhã. Eu não me importo. Esses documentos dizem que não somos mais casados. E você não é mais problema meu. Boa noite. Fazendo check-in? Sim. Um quarto, por favor. Desculpe, senhora, mas seu cartão foi recusado. Ah, não. Deve haver um engano. Pode tentar de novo? Com certeza. Ainda está sendo recusado. Pode me dar um minuto? Sim. Obrigada. Você cancelou meus cartões de crédito? Com certeza. E antes que você pergunte, alterei todas as senhas e códigos de nossas contas conjuntas. Parte desse dinheiro é meu e você sabe disso. O que eu devo fazer agora? Como vou conseguir um hotel? Me desculpe. Olha, tem um hotel mais barato no fim da rua. Lá tem muitos quartos e aceitam dinheiro. Obrigada. De nada. Boa sorte. Um quarto, por favor. Há 80 dólares a noite. Por esse lugar? É um pouco caro, não é? É uma reserva de última hora. Se você fizer duas noites, posso fazer por cem. Por favor, deve ter algo que possa fazer. Eu tive uma noite péssima. Guarde essa história triste para você, senhora. Se você não gostou dos preços, procure outro lugar. Quarto cento e vinte e quatro. No final do corredor, à esquerda. Obrigada. Onde você estava? Você se atrasou. Eu sei. E eu sinto muito. Você se sente muito? Quase que perdemos a conta do Anderson. Por que você não estava aqui? Desculpa, chefe. Eu prometo que isso não vai acontecer de novo. Pode apostar que não. Você quase custou para a empresa um dos seus maiores clientes. Tenho que te mandar embora. O quê? Você não está entendendo. Ontem à noite, o meu marido... Não quero ouvir suas desculpas. Está demitida. Apenas me ouça, por favor. Preciso chamar a segurança. A senhora está bem? Sim, estou bem. Ah, eu sei que acabamos de nos conhecer, mas se precisar, eu sou uma ótima ouvinte. A verdade é que meu mundo inteiro desmoronou. Nas últimas 48 horas, meu marido de 10 anos me deixou, fui expulsa de casa e fui demitida do meu emprego. Não como há quase dois dias. Mal podia me dar o luxo de comprar um sanduíche. Não era assim que eu imaginava a minha vida. Ah, eu... Eu sinto muito. Obrigada. Olha, se isso te faz sentir melhor, eu não esperava passar os meus anos de ouro aqui como atendente de uma loja de conveniências. É, aqui estou. Mas você ainda me parece muito feliz. Bom, a minha mãe sempre dizia que tudo acontece por um motivo. E se tem uma coisa que eu aprendi é que quando uma porta se fecha, a outra se abre. E eu estou esperando que a porta se abra. Agradeço as palavras gentis de verdade. Só acho que não existem mais portas abertas pra mim. Ah, você devia comprar um bilhete da loteria. O sorteio será essa noite e... O prêmio será mais de 500 milhões. Não. Não me sinto muito sortuda. Ah, qual é? Vamos lá. Dê uma chance, a sorte muda, mais cedo ou mais tarde. Mas, de qualquer forma, isso não importa. Estou com os meus últimos três dólares. Não tenho como comprar um bilhete e... E mais um sanduíche. E como você ouviu, eu preciso do sanduíche. Então esse bilhete é por minha conta. Sério? Eu insisto. Mas você não tem quase nada. Ah, não muito. Mas a minha mãe me ensinou a ser bondosa com os que precisam. E eu sempre obedeci a minha mãe. Sua mãe parece ser uma mulher incrível. Aproveite. Obrigada por tudo. Isso não foi nada. E que a sua sorte mude. Obrigada. E os números vencedores são... 10 17 33 51 64 E... 5 Ai, meu Deus, eu ganhei! Eu sou a vencedora, meu Deus! Senhor Jenkins, você apresentou uma moção, afirmando que tem direito a metade do prêmio de loteria de sua ex-esposa. Isso, isso é correto? Está correto, Meretíssima. Ficamos casados por 10 anos. Metade desse dinheiro é meu por direito, e ela sabe disso. E de acordo com o registro, você pediu o divórcio um dia antes da senhora Jenkins comprar o bilhete de loteria em questão. Isso é verdade? Qual a importância disso? Estamos falando de apenas algumas horas de diferença. Também é verdade que você cancelou os cartões de crédito de sua ex-esposa e fechou as contas conjuntas na mesma noite em que assinou os papéis do divórcio. Um dia antes de serem registrados? É, como eu tinha todo o direito de fazer. Então talvez possa me explicar por que se sente no direito de receber metade do prêmio de loteria da sua ex-esposa, que ela comprou no dia seguinte ao término do divórcio, enquanto você deixou bem claro que ela não tinha direito a qualquer um dos seus ativos apenas um dia antes. Meretíssima, vamos apenas rever tudo por um segundo. Meretíssima, o problema é que... Já chega, Sr. Jenkins. Foi você quem forçou um rápido divórcio, e o tribunal atendeu o seu desejo. Sendo esse o caso, você não tem direito aos ganhos da Sra. Jenkins. Moção negada. Obrigada. Ellie, vamos tentar de novo. Sem chance. É como você disse. Eu não sou o mais problema seu, você se lembra? Ei, olha só você. Bem melhor vê-la assim do que chorando. Você encontrou a porta aberta? Com certeza. Com certeza. E... Olha... O que estava atrás da porta? O que é isso? Esse é o seu cheque de 50 milhões de dólares. Você estava certa. Quando uma porta se fecha, outra sempre abre. Eu não posso aceitar isso. Isso é... Eu insisto. Você merece cada centavo disso. Sem seus conselhos e sua gentileza, acho que eu nunca acharia essa porta aberta. Não vai mais precisar passar seus anos de ouro como uma balconista de salário mínimo. Acho que a mamãe estava certa, afinal. Obrigada. Oh, meu Deus. Legenda Adriana Zanotto